Fala rapaziada, salve salve, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Bom, ontem, aliás, eu trouxe um vídeo para vocês de uma forma na teoria, explicando e tal, reagindo a um vídeo do Marloby, que ele me mandou sobre como você configurar, como você configurar o Explorer X de uma forma que ele desse mais desempenho nos jogos, no Free Fire ou qualquer outro jogo, que ele tirasse o input lag, melhorasse, digamos que, o desempenho do jogo. E bom, como eu trouxe na teoria, reagindo e tal, e o vídeo estava bastante embaçado, bastante gente comentou que era para mim refazer o vídeo, porém, de uma forma prática, mostrando no meu computador. E é isso que eu vou refazer aqui para vocês hoje. Eu vou fazer um vídeo na prática, para vocês entenderem passo a passo, detalhe por detalhe, e vou passar também mais algumas configurações. Então, presta atenção no vídeo, tá? Do início ao fim. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Agradeço de coração se vocês deixarem o like aí, tá? E para você que está querendo comprar uma conta, o contato da TV está na descrição. Bom, rapaziada, rapidinho aqui, antes da gente comentar sobre como fazer as configurações da forma mais prática, eu vou comentar para vocês aqui a respeito do site. Eu sei que algumas pessoas estão relatando que estão tendo erros para baixar, outras pessoas não estão conseguindo acessar e tal, está bem complicado. Por esse motivo, a gente vai atualizar o site, ele vai mudar completamente, tipo, desde o início até o fim. Então, eu peço compreensão de vocês, eu acredito que até amanhã à tarde e tal, eu vou trazer um vídeo mostrando detalhe por detalhe, mas vai mudar completamente esse site aqui, vai ficar bem mais fácil de você baixar, você vai conseguir pesquisar. Por exemplo, eu postei lá um emulador que você quer e você não sabe onde que ele está. Não precisa mais você clicar aqui e procurar e tal, só vir aqui na barra de pesquisar e pesquisar. BlueStakes, tal, 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 vai aparecer certinho para você baixar e tal. E outra, vai ter bastante coisa aqui, novidades, tá bom? Para vocês ganharem prêmios e tal, também vai ter um sistema de apostas aí, para quem gosta de apostas, vai ter uma paradinha assim para vocês. Bem da hora, mano, bem da hora. Vou trazer um vídeo para vocês, tá? Mas acompanha aí, vai aguardando por enquanto, tá bom? Bom, vamos lá. Vou estar trazendo aqui para vocês. Eu postei esse vídeo aqui para vocês, ontem ou ontem, que é o vídeo que o Marlove me mandou, né? De como você configurar aí o Explorer X de uma forma que ele, tipo, fique 100% configurável, mas que fique com o máximo desempenho, né? Que dê desempenho máximo aí para você jogar e tal, para tirar o input lag e tudo mais. E eu nunca tinha postado sobre isso. E quando eu postei esse vídeo ontem, eu vi que deu bastante views, a galera gostou bastante. Só que o problema é que algumas pessoas não entenderam o vídeo porque estava muito embaçado a tela. Então, eu vou fazer um vídeo aqui e tal, explicando, muita gente pediu para trazer esse vídeo, inclusive, nos comentários. Eu vou trazer esse vídeo aqui na forma prática, fazendo no meu para vocês entenderem, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, para você que é guerreiro da NVIDIA, para quem não é da NVIDIA, é a AMD, eu estou preparando já, na verdade, uma parada para vocês, tá bom? Eu vou trazer daqui a uns dias no canal. Mas vai aguardando aí, continua assistindo o vídeo, não é porque você não é NVIDIA que você vai deixar de me ajudar também. Vamos lá. Lá direito do mouse, clica aqui em painel de controle da NVIDIA. Lembrando que a versão desse painel aqui vai da sua conta aí, tá bom? Depende do que você quiser. Porém, eu recomendo aquela versão da Activision, que eles recomendam aí para o Arizona e tal, que ele é bem mais leve e acaba até ajudando o Noplify para você conseguir ativar lá a opção de hardware no emulador. Então, acaba ajudando. Bom, vamos lá, rapaziada. Eu estou aqui com o meu painelzinho aberto e aqui tem várias configurações e tal, né? Que a gente já utiliza e tudo mais. Não vou entrar muito nisso aqui, porque a questão não é essa aqui hoje, né? Mas vamos lá. Vou clicar aqui em gerenciar as configurações em 3D, tá bom? Clica aí. Você vai vir aqui, isso aqui também tem como a gente configurar. Eu já vou falar sobre ela, mas o intuito não é isso. Clica aqui em configurações do programa, tá bom? Clicando aqui em configurações do programa, o meu já está aqui, está vendo? Explorer X aqui. Porém, mano, porém, eu vou fazer manualmente com vocês, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, é que vão clicar aqui em acrescentar, tá? Feito isso, vão clicar aqui em procurar. O de vocês pode estar escrito browser aqui, tá bom? Que é procurar a mesma coisa, só que está em inglês, né? Dependendo do Windows de vocês aí, a versão que vocês utilizam e a linguagem do seu Windows. Então, vamos lá. O meu está em português. Clicando aqui em procurar, vai vir aqui e tal, né? E aqui vocês vão clicar em disco local C. Depois de disco local C, aliás, tem que ser onde está instalado o seu Windows, tá bom? Perdão. Tem que ser onde está instalado o seu Windows. Pode ser no B, no A, no B. Mano, o Renit é foda. Vamos lá. Descolocar o C, clicando aqui em Windows, a gente vai procurar o Explorer X, tá bom? Procura aqui o Explorer X, vou procurar aqui já já. Bom, não vou nem cortar o vídeo, mano. Vamos procurar aqui rapidão. Tá. Tá por aqui essa parada, mano. Eu acho que se der um Ctrl F aqui dentro, e colocar o... Só aqui, ó. Já vai aparecer. Não. Explorer aqui, ó. Já apareceu ali, tá vendo? Mas eu vou fazer manualmente, que eu acho que às vezes o de vocês aí pode não aparecer. Então, pode ser que vocês fiquem meio de cara comigo. Tá. Vou procurar aqui, né? Vai achar essa parada, mano. Explorer. Aperto. Aperto o bagulho, tá perto. Pode ser que aqui parece que não é por... Onde é o Explorer, mano? Mano, eu não queria, não queria cortar o vídeo, mano. Na moral. Aqui, ó. Explorer. Achei. Então, clica duas vezes nele, tá bom? Pode estar escrito ali pra vocês Explorer X, E, X, E. Porque pra mim não tá? Porque eu tirei ali as... Pra não aparecer ali os recursos. Mas é isso. Clica aqui. Agora é o seguinte. Agora vamos configurar aqui essa parte aqui, tá? Aqui, rapaziada. Só vamos mexer no que eu mexer aqui, tá bom? Tem algumas coisas que não precisa... Não necessita você mexer, tá bom? A gente vai clicar aqui, ó. Compatibilidade com a PGL CDI. Aqui vocês vão colocar em preferência por desempenho. Tá bom? Pode estar alta performance. Não sei se tiver em inglês, tá? Alta performance, não. Alguma coisa performance. Enable, não sei o que lá é performance. Aqui, ó. Filtragem antitrostrópico. Aliás, aqui não. É aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Aqui, ó. Ó. Modo de gerenciamento de energia. Se o de vocês estiver aqui em global, vocês vão colocar em recomendado pela NVIDIA. Aqui, ó. Em filtragem de textura, vocês vão colocar em desempenho. Vai estar em qualidade, que nem o meu. Vão colocar em alto desempenho, tá bom? Bom, eu acho que é isso, mano. Acho que a gente vai mexer mais nada aqui. Aliás, tem mais uma aqui, ó. Não, não é aqui, não. Aqui. Tem uma dessas aqui que eu não lembro qual que era, mano. Que tinha que mexer. Acho que é isso mesmo, mano. Acho que eu devo ter mexido já. Aqui, ó. É GPU com renderização em OpenGL. Vocês vão selecionar a placa de vídeo de vocês, tá bom? Feito assim, mano. Configurou isso aqui que eu fiz aqui. Vocês vão dar um aplicar, tá? Isso aqui enrola um pouco, demora um pouquinho. Pronto. Já atualizou e já aplicou. Feito isso aqui, vocês vão reiniciar o PC de vocês. Sendo assim, ele vai ter bastante desempenho, tá? Bom, basicamente, ó. Aqui também... Olha, não vai lá. Vou fazer um vídeo explicando isso aqui, que é muito grande. Então vai ficar muito longo o vídeo aí. Acaba sendo chato, né? O vídeo já tá com cinco minutos já. Bom, eu vou ficando por aqui. Desculpa aí, tá? Qualquer coisa da minha parte. Tô meio com gripe hoje e tá foda. Renite. Mas, tamo junto. É nóis. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, volta o vídeo. Faz de uma forma mais... Enfim, coloca mais lento aí a reprodução. E já era, tá bom? Agradeço a vocês. Agradeço demais se vocês deixarem um like. Se compartilharem aí com um amigo. Vai estar me ajudando muito, tá bom? Tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.